O repórter 10 vai chegar até a zona sul de Teresina, região do Bela Vista Mais um homicídio, dessa vez um latrocínio E o repórter 10 vai chegar no local O repórter 10 agora se encontra aqui na zona sul de Teresina, região do Bela Vista Mais um homicídio, dessa vez um latrocínio, um senhor de 77 anos Um homem que prega a palavra de Deus, Sargento Dessa vez os indivíduos tiraram a vida de um pai de família Pois é, informações que a gente tem a passar É que dois elementos, uma postulata vermelha Primeiro dessa direção aqui O senhor estava sentado aqui como ele costumava fazer rotineiramente Tocando a sua flauta O senhor de 77 anos Foi surpreendido por dois elementos Chegaram, possivelmente anunciaram um assalto Ele se levantou Com a flauta na mão Os elementos pensaram que ele ia reagir Perfecou um disparo O atingiu Infelizmente O levou à obra Sargento, foi quantos tiros? Só um tiro Quer dizer que esses indivíduos que não tiveram dó e nem foram cruel Porque um senhor indefeso, 77 anos Já na sua residência sentado Não imaginava que seus dias iam terminar Desse jeito aqui na sua residência Pois é, um elemento desse é que não tem piedade de ninguém Eles andam aí armados Tocando o terror em presídios Mas a polícia militar e também a polícia civil Estão fazendo as diligências Com certeza ele irá se capturar no menor tempo possível E colocá-lo de trás das grades Que é onde ele deve estar E de lá não vai sair Então tá aí o Sargento Sargento Torre do 6º Batalhão de Polícia Aqui na região do Bela Vista 1 Aqui mais um latrocínio Até que o cidadão Que se encontrava sentado na sua porta As informações O homem que pregava a palavra de Deus Mais aí Dois indivíduos aí Numa motocicleta Anunciaram o assalto E aqui a gente vê muitos amigos Familiares aqui Movidos aqui com a perda do antiquirido Aqui na região do Bela Vista E a gente restando mais um flagrante Do Repórter 10 Música Legenda Adriana Zanotto